Música Uma estrutura e logística similar a uma operação de guerra. Essa é a dimensão do Censo 2022, iniciado pelos recenseadores do IBGE esta semana. A expectativa é visitar 75 milhões de residências em todo o Brasil e ouvir 215 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, a coordenação do IBGE apela para que a população receba os profissionais em sua casa. É uma operação bastante complexa, mas o IBGE tem expertise para fazer isso e a gente não faz sozinho. A gente sempre faz com o apoio da comunidade. Então, desde já, eu já faço esse apelo para que receba o nosso recenseador, responda aos questionários para que a gente possa ter uma visão mais atualizada da população, das características da população, sobretudo depois de 12 anos sem fazer o Censo. Serão aplicados dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, que levam cerca de 5 minutos para serem respondidos. Já o questionário ampliado possui 77 perguntas, respondidas por cerca de 11% dos domicílios e com duração de 16 minutos. Uma das novidades importantes é que o dispositivo móvel de coleta possui um chip conectado com a internet, o que permite a transferência dos dados coletados com mais rapidez. Além disso, há outra nova característica essencial, segundo o superintendente. É que a gente vai captar todas as coordenadas geográficas. Então, cada um desses 2,4 milhões de domicílios aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil mais de 70 milhões de domicílios, cada vez que a gente chegar na frente do domicílio, a gente vai captar a coordenada geográfica com esse aparelho que é o dispositivo móvel de coleta, que é o mesmo aparelho utilizado para fazer os questionários. Isso é de suma importância para aquelas ocasiões de desastres naturais, como a gente teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis e até mesmo com a mineradora lá em Minas Gerais. Quando você tem uma situação dessas, em que há um soterramento, a gente precisa saber exatamente a coordenada geográfica de uma eventual moradia que existia naquele ponto e quantas pessoas moravam ali. Isso facilita o trabalho da defesa civil, por exemplo. O censo tem duração de 92 dias. Em Santa Catarina, serão visitados 2,4 milhões de domicílios para contar uma população estimada de 7,3 milhões de habitantes. Informações como a renda familiar, identificação racial e escolaridade, entre outros, também serão levantadas. Será a primeira vez em 150 anos de realização do censo no país que serão identificados ainda o número de pessoas com espectro do autismo.